sinal. 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 és sinal. 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 leozinhos? oi! vem aqui! acorde! traçar sinal. sinal. ten intens leozinhos? celeippo pera ai que eu já vou te falar Se não... Ah, esse daqui tem que ser... É, deixa eu ver aonde... Se não, se não, se não... O que você tá fazendo? Ah, eu tenho esse caminho da minha seleção do mundo. Tipo, com as coisas que eu gosto. Tá ali. Por que esse óculos é esquisito? Por que azul? Eu não achei ele esquisito. Porque ele parece uma bola, tem um de copo, ué. E azul? Por que são as cores do Brasil? É, mas... A cor da bandeira do Brasil, não é verde e amarelo? Verde e amarelo. Azul e branca que as estrelinhas... Também, eu nunca entendo direito essas estrelinhas. Ah... É... O maior tipo de soltador de pum da Galáxia. Que aqui em um... Ele soltou 23 de peitos em um minuto. Esse é um minuto e essa é a quantidade de peitos que ele soltou. Ah, tá. Entendi. Mas... Cadê o resto da turma? Não chegou ainda? Não, Manita. Que você chegou um pouco cedo, né? Ah, é porque eu tinha que escolher. Ou vim antes do mercado, ou vim depois do mercado. Só que eu vim antes porque minha mãe demora cotas, cotas dentro do mercado pra comprar coisas pequenas. Entendi. Ah, mas tudo bem, fica aí. Mas... Me explica aí o que você tá fazendo. Ah... Essa é a melhor seleção do mundo, no meu critério. Tá, mas qual é o seu critério? Esse daqui é porque ele tá aparecendo que tá fazendo... fazendo post pra foto. Esse aqui parece meu tio Carlos. Esse aqui parece que tá fazendo audição pra fazer cocô. Ele tá fazendo força. Esse aqui tem uma barba legal. Esse aqui porque parece que ele tá com batom. E esses daqui... É... Esse daqui é o ataque... O ataque feliz. É o ataque da felicidade. Porque tá todo mundo feliz aqui. Ah, eu tô contando aqui. Aqui só tem dez. Não tem o seu ovo. Ah, é porque está faltando craque do time. Craque do time. Hum? Quem é esse daí? Ser sorrir e ficar mais fácil? Esse é você? Sim, eu sou dez. Eu tinha o traque. Deixa eu ver esse filhinho aí. Hum... Tem umas coisas bem esquisitas nela, né? Nelsinho da Goiaba. Nossa... Seu cabelo é muito... Muito o quê? Muito lindo? Ah, Nelsinho, fala a verdade. Seu cabelo é o mais seio que eu conheço. Não sei como você tem coragem de olhar no espelho com o cabelo assim. Se for possível, o espelho quebra. E outras. Isso daí deve ser meio sujo, né? Pra lavar. Como lava? Se é, né? Que você lava. Já era a terceira vez na mesma semana que alguém falou aquilo do meu cabelo. Mas aquelas palavras da Anitta me machucaram um pouco. Aquele dia, o combinado era a turma inteira assistir o jogo do Brasil na minha casa. Mas não fui o que aconteceu. Eu fingi que eu passei mal. Todo mundo voltou pra sua casa. Eu assisti o jogo do meu quarto. Mas eu tava me sentindo triste. Mesmo antes do jogo começar. Uma tristeza que chegava do meu peito. Não sei se passa. A Bélgica! Amém. Amém. Que bobagem, você está fazendo muito drama. Não, não estou fazendo drama. Você não sabe o que eu sinto. Amém. 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 Oi, galerinha. Turma da Goiaba. Hoje estou aqui que eu quero falar uma novidade muito legal. Agora a gente criou um canal chamado Bichinho da Goiaba, que só fala sobre a Turma da Goiaba. Agora vocês podem ficar mais atentos sobre a gente. E eu sou a Dandera, né? Como vocês sabem. Peraí. Ah, para lembrar de uma coisinha. Clique aqui em cima para se inscrever no novo canal. Eu quero que vocês peguem e deixem bastante like, escrevam comentários e compartilhem. Que a gente vai agradecer bastante. Um beijo. Ah, e também quero pedir uma coisa para vocês compartilharem com seus amigos. E aí, Glória? Meu Deus! Estou gravando. Ah, posso gravar também? Ah, ah, produção! Tchau! Aplausos 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 Aplausos